Olha só para vocês a curiosidade, o pezinho de manga ele está carregando, ele está bem carregado com manguinhas novas, como vocês estão vendo, bem carregado mesmo, certo? E aqui cai um pouquinho de chuva, olha a quantidade de manga também que está pelo chão, que caiu do pé. Está vendo só? Aqui nós temos os pezinhos de morango, eu acredito que essa safra teremos bastante manga. É de gengibre, olha só, a raiz, as galinhas cisca, aí, quebra um pouco deles. Esse é o espaço da minha patroa. Pé de palmeira, muito bonito, muito grande. E aqui o pezinho de roseira dela. Eu acho incrível também essa flor aqui. Muito linda, né, gente? A natureza é simplesmente perfeita. Pé de açarola. E aqui nós temos o que chamamos de buquê de noivas. Eu acho maravilhoso, eu acho um show lindo mesmo. Algumas flores. Esse aqui também é um show, gente. Muito lindo. E aqui é a arte que a minha esposa fez. Uma garça. E aqui é um pé de roseira da branca. Mas não tem nenhuma rosa, não. Outro pé de açarola. Geralmente eu vejo esse pé de árvore em caqueiro. Mas eu tenho ele assim, plantado no chão direto. Olha o tamanho dele. Que enorme. Pé de pinhão. E aqui é Pau Brasil. Pézinho de Pau Brasil. Muito lindo. Aqui nós temos Pézinho de Limão. Outro tipo de Limão. Graúdo. Pé de Cajueiro. Cheio de Maturi. Esse caju aqui é daquele caju grande. Olha ali. Esse também. Pé de Jaqueira. Larga o fundo. Pé de Jaqueira. Pé de Goiabeira. Outro pé de Cajueiro ao fundo. E aqui é um pé de Graviola. Olha que coisa linda. A Graviola. Seriguela. Seriguela. Show.